Quando você soube que havia ocorrido um problema na aeronave? Na verdade o piloto comunicou no meio do voo, faltava mais ou menos, acho que uma meia hora para a gente pousar, ele comunicou que a aeronave estava com problema na parte dos pneus, e que por conta disso, por medidas de segurança, ele teria que alterar a pista de pouso, que estava previsto para Congonhas, então ele teria que pousar na verdade na pista de Guarulhos, por ser uma pista mais extensa, mais larga, por questões de segurança, foi mais ou menos ali, quase que no meio do voo. E como foi a sua reação ao saber que ia ser necessário um pouso de emergência? Olha, foi um susto, grande na verdade, porque a gente está muito acostumado, Fernanda, a fazer as viagens com aviões, quem faz as tours pelo Brasil, quem toca nas bandas, e diversos outros profissionais também, a gente está acostumado, porque a gente viaja constantemente. Mas pelo que eu lembro, foi a primeira vez que aconteceu de ter que alterar o pouso da aeronave para outro local, por conta de algum problema no próprio avião. Não.